E aí galera, beleza? Aqui é o Valorapatif, estamos hoje com mais um vídeo de skill test na moto no GTA, vai ser um inferno, eu estou aqui com o Nakada e com o Jason, eu avisei pro Nakada aí de Akuma, não avisei? Só pra saber, assim, eu avisei. Vai passar vergonha. Vai passar, vai sofrer, mas tudo bem. Vamos lá, eita, eita. Ah, já comecei legal já. Já adorei. Já comecei legal nessa pista aqui, tá ótimo. Caralho, que fo... Ah, não, não, eu peguei o checkpoint lá embaixo, então tá beleza. Pode ser por aqui, moleque? Já estou triunfando já. Sai fora, moleque. Olha o Nakada, tá conseguindo fazer com aquela moto esquisita ali, velho. É, não, o Rakushou é bom. Ela é meio merda, tipo, com alguém de equilíbrio e tal. Mas pra subir na... Ah, vai tomar Nakuma. Droga. Vou te matar, velho. Caralho, detalhe. Eu falei pra ir de Akuma e peguei a Bat também, velho. É, mano, você é o maior sujo, velho. Não, eu sou o maior burro, porque eu não queria ir de Bat, eu queria ir de Akuma, caralho. Ô, mano, como que funciona isso aqui, velho? Vai subindo, vai subindo. Deus me abençoe. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. Sai, Dizzy, sai de... Ah, não, Dizzy, você não fez isso. Você não fez isso. Nossa, eu te odeio muito, André. Eu te odeio muito. Eu só não fiz como já está feito. Nossa, que raiva, velho. Que sujo, meu Deus. Como que sujo, mano? Eu te derrubei? Derrubou. Porque eu passei na sua frente e agora eu sou sujo. Seu cu. Você derrubou. Eu passei no teu lado só. Nossa, que mal, mano. Tá gravado. Tá nas fitas, André. Se você caiu, foi sozinho, porque eu já tinha passado e você estava ali ainda. Tá nas fitas, André. Tudo bem. Depois você assiste esse vídeo aqui. Não, mano, não. Você vai ver se você não me deu... Não, 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 Patipe. Não começa a chorar, velho. Que rampo do cacete. Seu primeiro skill test na casa? Você nunca fez skill test? É meu primeiro contato com o rampo. Ah, então eu tinha a virgindade do menino na casa. Delícia, cara. Ai, você vai adorar essas pistas aqui. A gente fica, às vezes, uma hora fazendo umas pistas dessas. Lembra aquela, Patipe? Porque a gente ficou 40 minutos e não conseguiu passar a primeira parte. A gente desistiu. Acho que você passou a primeira rampa na casa. É desligado. Oh, oh. Oh, calma aí. Estou nos carros de gasolina aqui. Não! Nossa, mano, eu estou muito triunfador, velho. É, eu estou sofrendo aqui. Eu até estou passando, mas tipo, é uma... Eu estou passando de first. Cada rampa é um respawn. Eu estou... 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 Estou nos bagulhos. Mas o mapa é legal, velho. Eu gostei. Esse teste dá raiva. É, da hora, bem feito. É bacana. É fácil, né? Ah, não, não morre, não morre, não morre, não morre. Não, o spawn, né? Vamos lá, rapaz. Ó, aqui empinando agora. Pisando na cara das enemies. Ah, puta que pariu. Com essas coisas. Cada puta. Finalizar de... Nada contra vocês aí. Nada a ver, mas eu estou finalizando de ré aqui. Dando um zigue-zague e sambando, hein, mano? Ó, ó. Ah, lenda. Sambou de salto 39. Sim. É uma legenda aí do esporte. Caraca, velho. Eu ainda estou meio longe aqui de acabar lá. Acho que eu estou vendo daqui dois checkpoints. Terminei a primeira rampa aqui, hein, Fih? Boa, Nakada. Aí sim, hein, mano? Agora eu preciso pegar esse checkpoint, pelo amor de Deus. Vai que dá, Nakada. Vai que dá. Estou na cara. Ah, a moto travou. Eu quero muito ver. O primeiro skill test a gente nunca esquece. Mano, a Rakuchou, velho. Era melhor ter ido que aquela Harley, velho. A Harley acho que ele teria passado já. É. Não, não dá. Essa Rakuchou aí é osso, velho. Vai lá, vai lá, Nakada. Vai que você vai conseguir. Doze segundos você vai terminar, mano. É, vai que dá, Nakada. Vai. Vai. Boa, Nakada. Vai que dá. Desistiu, foi embora. Fugiu. Vamos pensar aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo. O canal do Nakada e do Drizzt estão na descrição. Eu disse que o teste foi bem tranquilo. Não foi difícil, não. Eu fiz em três minutos. Foi, foi. Foi menor, né? Se eu fiz em três minutos e o Drizzt ganhou, você, cara, que tá aí assistindo o vídeo, vai chegar em primeiro do mundo. Mentira. É mó lixo. É difícil. O canal do Nakada e do Drizzt na descrição. Muito obrigado. Tenha sido um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! Valeu! Valeu!